Em abril de 2018, depois de 511 dias de inatividade, quase um ano e cinco meses sem lutar, sem sequer ter uma luta marcada no UFC nesse período e sem ter nunca defendido seu cinturão, Conor McGregor foi destituído do seu cinturão dos leves do UFC. E se hoje o irlandês ainda é considerado o queridinho do Dana White, o privilegiado do UFC, imagina naquela época que era seu auge financeiro, o momento que ele estava movimentando mais, tanto no UFC como também em sua luta contra Floyd Mayweather. E mesmo assim, mesmo sendo a galinha dos ovos de ouro, o UFC deu um basta nessa inatividade e tirou o cinturão da sua maior estrela, enquanto ele vivia o auge da sua popularidade. Tudo isso pra não deixar uma categoria morta, com um campeão que não defende seu título. Mesmo sendo o Conor McGregor, ele não teve nenhum tipo de privilégio. E por que eu tô falando disso? Porque até o dia 27 de julho, no UFC 304 em Manchester, já terão se passado 511 dias desde a última luta de John Jones, campeão peso pesado do UFC, que nunca defendeu seu cinturão. Desde março de 2023, o John Jones só fez uma luta na categoria, que foi quando venceu Sirio Gani no primeiro round. E a possibilidade do John Jones perder o seu título sequer tá sendo debatida pelo UFC. Na verdade, a situação tá tomando novas proporções, porque pela primeira vez em 11 anos, veremos uma defesa de um cinturão interino. Ontem, Dana White finalmente anunciou as principais lutas do UFC 304. E além de Leon Edwards contra Belal Muhammad pelo cinturão dos meio-médios, ele também anunciou que Tom Aspinall vai defender seu cinturão interino contra Curtis Blades. E nessa situação, temos três absurdos. O primeiro é que o campeão linear não vai unificar seu título contra o campeão interino, que é o procedimento padrão do UFC. O segundo é que pela primeira vez desde 2013, vamos ver uma defesa de cinturão interino, desde que Renan Barão nocauteou Ed Wineland no UFC 165, que curiosamente foi a mesma noite em que John Jones venceu Alexander Gustafson. E terceiro, o campeão interino vai defender seu cinturão antes do campeão linear. Então eu acho que eu não preciso desenhar, em situações normais, em condições normais, o John Jones já teria perdido seu cinturão dos pesos pesados. E sim, é cabível que ele seja destituído desse cinturão, já que até agora ele não defendeu seu cinturão nenhuma vez, mais de um ano de inatividade. Mas agora você deve estar se perguntando, por que que isso ainda não aconteceu? Já que nem o Conor McGregor teve esse privilégio lá em 2018. Porque toda essa situação está de acordo com os planos da organização. Em 2018, o Conor McGregor estava se recusando a voltar para enfrentar Habib Nurmagomedov ou Tony Ferguson. Estava indo contra o que o UFC queria. Mas nesse caso, o Jones está seguindo os planos do próprio UFC. O Dana White já falou várias vezes, já reafirmou, que eles querem fazer John Jones contra Steve Miltich. Eu sinceramente não sei por que tem tanta fixação por essa luta. Mas aparentemente o John Jones não vai a lugar nenhum antes de enfrentar o ex-campeão dos pesos pesados. E sim, é uma luta grande. É o maior campeão peso pesado da história do UFC, o Miltich, enfrentando um dos maiores da história e o maior meio pesado da organização. Então sim, é uma luta grande. Só que querendo ou não, é uma luta que já passou do seu tempo. Já que nem o John Jones e muito menos o Miltich está no seu auge. Então sinceramente, eu acho um exagero. O UFC está fazendo tudo isso só para que essa luta aconteça. Não entendo por que o UFC está tão focado em fazer essa luta de qualquer jeito, a ponto de criar toda essa situação bizarra. Mas é isso que o UFC quer. E é por isso que o Jones até agora não perdeu o cinturão e provavelmente nem vai. Já que ontem, depois do anúncio do Dana White, o próprio John Jones foi no Twitter e disse que a expectativa é que ele vai defender seu cinturão dos pesos pesados em novembro, contra o Steve Miltich. Essa informação ainda não foi oficializada pelo próprio UFC, mas é uma data que faz bastante sentido. Tudo indica então que Jones e Miltich vão finalmente se enfrentar no Madison Square Garden em novembro. Conta o Aspinal, tudo que ele pode fazer é esperar. E enquanto o Jones enfrenta o sexto do ranking, que na luta há três anos, vai ser o inglês quem vai ter que matar no peito todos os monstros da categoria. E além de ter que fazer isso de bico fechado e ainda tendo que vestir um cinturão provisório, ele ainda vai precisar rezar para que um dia ele chegue a enfrentar o Jones. E detalhe, a situação pode piorar, porque até julho, um dos piores pesadelos do UFC pode acabar se tornando realidade. Ter Curtis Blades como campeão, mesmo que interino. E eu só digo uma coisa, tadinho do Blades se ele realmente se tornar campeão interino do UFC. Porque se isso acontecer, ele vai ficar numa situação muito pior do que o Aspinal. Vão esquecer que ele existe. Aí podem esperar, vão passar o Poatan na frente, vão passar, sei lá, o Adesanya pra disputar o cinturão dos pesos pesados na frente do Blades. Vão trazer Mike Tyson de volta. Todo mundo vai disputar esse cinturão contra o Jones, menos o Blades. Porque assim, o Aspinal, pelo menos, tem carisma. Ele sabe se promover. Já o Blades tem carisma negativo e não consegue vender hentai pro Israel Adesanya. Mas sobre a luta, sobre a revanche entre Aspinal e Blades, Na minha opinião, essa vai ser uma correção histórica. Já que a derrota do Aspinal pro Blades foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi no UFC. O Aspinal se lesionou sozinho. Foi mérito zero do americano. Porque, por exemplo, a luta do Anderson contra o Chris Weidman, por mais que o Anderson também tenha se lesionado sozinho, isso só aconteceu porque teve uma defesa do Weidman. Ele levantou pra defender o chute baixo do Anderson. Então teve um certo mérito. Teve alguma habilidade do Weidman nessa situação. Na luta do Blades contra o Aspinal, não. Foi o próprio Aspinal que se lesionou. Na verdade, as duas lutas do UFC 304 passam essa sensação de correção histórica. Tanto a luta do Aspinal contra o Blades, como também o Leon Edwards contra a Belal Muhammad. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Assim como também a próxima luta do Petty Pimblitz, que vai enfrentar o Bobby Green. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. E até a próxima.